o canal trimbusólogos aqui no terminal rodoviário tietê olha só começamos muito bem em um jumbus dagontijo abriram as portas do museu é isso hoje 31 de dezembro de 2022 primar marcopolo g7 de são paulo para angra dos reis a vista bus 360 cometa sentido campinas a lirabas e acabou de fazer aí o seu desembarque a santa cruz paradismo e 50 sentido itapira viação bragança feliz ano novo meu amigo sentido bragança escaneira viação bragança cá 360 expresso do sul sentido rio de janeiro serviço semilento em baixo serviço cama em cima um escane a 440 da expresso do sul pássaro marrom também fez seu desembarque aqui no terminal do tietê aviação cometa aviação cometa aí um executivo sentido curitiba em rod rotas de goiânia para são paulo fiz seu desembarque também aqui no terminal gritou alto em é isso aí e aí gente vocês estão tão bem tudo legal com vocês já desejo aqui a todos um próspero 2023 que esse ano seja ainda melhor o dobro do triplo do que foi esse 2022 a começar por aquela ceia de ano novo aquela maionese aquele churrascão olha duas naves aí chegando na sua telinha aviação nossa senhora da penha um campeone invictus doblo decker e esse cômio é leito total infelizmente não consegui ver o itinerário leito total da penha piracicabana que fez seu desembarque também mil g7 da aviação piracicabana dando aquele aquele feliz ano novo ali pro amigo batendo aquele papo esse que vem da capital do país brasília aqui pro terminal rodoviário do tietê parou meio longe da cabine enxergou o braço ali me desculpe eu não conheço o terminal parei longe será que alcanço o papelzinho? conseguiu é isso aí faz parte agora vai agora vai real expresso para 10.200 O500 RSD da real expresso a serviço da VB também fez desembarque vindo de Campinas Atibaia aí com a sua pintura mais simples a pintura de fretamento sentido Atibaia Irisa I6 aliás não dá nem para chamar de pintura né foi escrito fretamento uma faixinha e bora lá reunidas paulista sentido Angra dos Reis outro Irizar I6 da reunidas paulista pássaro marrom com destino a cruzeiro Feliz ano novo meu amigo boa viagem plotar ali com a catedral de Nossa Senhora da Aparecida em Aparecida cruzeiro que fica próximo à Aparecida São José dos Campos ali na região do Vale do Paraíba Lirabuz Lirabuz mais um íris ali bastante íris na telinha hoje que legal Lirabuz Lirabuz esse cortinilário São Paulo então também fez o seu desembarque aqui Lirabuz Lira que comprou um lote e a São Atibaia também fez desembarque aqui no Tietê eu gostava da pintura antiga viu sempre que eu vejo um Atibaia eu lembro disso a pintura antiga era pesado show de bola como eu dizia Lirabuz que fez um segundo canal Júlio Costa uma compra de 70 novos carros aí todos íris cometa sentido Belo Horizonte que ele salve para o motorista da cometa GTV semileito em cima serviço cama embaixo auto viação 1001 double class semileito eleito cama se não me engano o canal que eu vi é Júlio Pé na Costa Júlio Costa Pé na Estrada algo assim infelizmente eu não recordo agora mas é um baita de um canal e foi lá que eu vi sobre a aquisição da da Lira desses Irizar e o movimento hoje aqui está frenético tem mais carro vindo depois eu deixo na descrição certinho o nome do canal aí para vocês de Apodi do Rio Grande do Norte aqui para a capital São Paulo Catedral no serviço e na pintura Black Apodi São Paulo via Goiânia com a pintura aí de comemorativa de 30 anos esse está com o bolsão cheio ali está alto Lirabu sentido Indaiatuba ali pertinho de Jundiaí e Campinas vou confessar para vocês aqui agora que o coração está batendo forte será que é? tem uma amarelinha ali já pensou? Eucatur Eucatur Florianópolis aqui para São Paulo G7 da Eucatur plotado ali com a capital do Paraná Curitiba baita carro a gente não vê a hora de ver uma amarelinha mais da Itapemirim rodando novamente estamos no aguardo mais carro chegando para vocês pássaro marrom esse que eu creio ser um antigo litorânea sentido Jacareí vista bus esse que tem adesivo ali na frente de enfrentamento mas final de ano bom para rodar bora ganhar dinheiro São Paulo Vinhedo via Valinhos Lirabas Marco Paulo G7 mais um pássaro marrom chegando desfilando aqui na telinha para vocês este prestando serviços até São José dos Campos ali no Vale do Paraíba Lirabusa serviço da VB Volvo sentido Arthur Nogueira acho que é o primeiro Volvo de hoje viação cometa de volta redonda para São Paulo então já fiz seu desembarque serviço semileito embaixo e cama em cima de ação cometa se tiver gostando do vídeo mete o dedão aí no like ative o sininho para receber as notificações aqui do canal e considere se inscrever dar uma força aqui para o do do tribo zólogos vou agradecer muito a ajuda de todos trans-irmãos e esse que também fez desembarque a serviço da express união empresa do grupo comporte marcopolo new g7 escane k440 da trans-irmãos unileste pastoral marrom new g7 1050 sentido susano aqui pertinho linha curtinha nas cores do serviço metropolitano mais um a serviço este é da empresa só sol turismo a serviço da águia branca ele salve para o motorista de vila velha vitória sentido de são paulo santa cruz indo para são bernardo do campo aqui no abc paulista passando por santo andré são caetano fazendo aquele tour até são bernardo do campo se não me engano o terminal novo é alvarenga via são bragança a serviço da danúbio azul esse que também fez desembarque um new g7 queria ser de pouso alegre via são cometa lorena via aparecida frota 2012 da aviação cometa mais um para o vale do paraíba rápido fênix prestando linha até a cidade de serra negra o iris r6 airport bus service circuito aqui dos hotéis aeroportos e metrô serviço da servem transportes o next o eo bus ft da next carro novo e vem surgindo na telinha águia branca de são paulo para rio de janeiro águia blanca blanca doble decker na parte de baixo semi leito na parte superior do carro serviço leito bom tijo de são paulo para porto seguro lá na baía lá na baía ali no mangueirão aliás tem vídeo um vídeo breve curtinho mas tem ali sobre o mangueirão aqui do terminal rodoviário do chete a serviço a serviço da aviação cometa gat ribeirão preto são paulo new g7 da gat prestando serviços para aviação cometa águia águia branca vindo de vitória da conquista para são paulo marco paulo g7 oa 500 rs d da águia branca pássaro marrom motorista ali uma moça sentido são sebastião aqui no litoral paulista vamos a la praia lira bus marco paulo g7 paradiso 1200 a serviço da vb rio claro via limeira viação cometa vista bus 360 para águas da prata aquele salve aí pro motorista da aviação cometa pássaro marrom sentido taubaté new g7 da pássaro marrom ainda nas cores da litorânea como eu costumo brincar aquela piada sem graça né pássaro marrom nas cores da litorânea então pássaro litorânea campinas campinas via bandeirantes viação cometa com pintura aí de de fretamento final do ano bota pra rodar vamos lá são paulo são paulo o batã aí o marco apolo g6 da gontijo cometa jundiaí pela bandeirantes minha curtinha aqui da aviação cometa com carro trocado e a gontijo ali com g6 lá pro nordeste águia branca vitória da conquista esse sem nada no itinerário flex bus o aplicativo aí nesse caso adamantina mil g7 infelizmente não consegui ver o itinerário do carro danube azul serviço até descalvado carro brilhando eu gosto da danube bem legal pássaro marrom ou pássaro litorâneo indo pra praia também ubatuba nunca fui mais dizem ser uma das melhores praias aqui do estado vista a bosta 360 da pira cicabana sentido abc prefeito saladino esse vindo de campinas hoje um dia aí né estava são paulo bandeirantes então já fez o seu desembarque aqui no terminal mais um írisar na telinha viação atibaia na linha até atibaia viação atibaia são paulo limitada piracicabana também fazendo seu desembarque no terminal pássaro marrom pássaro marrom sentido ilha bela também no litoral paulista vem chegando um dois pisos um double decker empresa cus comil invicto dede da cruz ibitinga araraquara são carlos da empresa cruz e mais um da empresa cruz o itinerário é a mesma rota ibitinga também lotado esse serviço leito aí sim daqui para ibitinga num leito caramba cara boa sorte a serviço da aviação salutares de vitória da conquista para são paulo feliz ano novo meu amigo um volvo b450 mas não tem nome ali da empresa pássaro marrom sem itinerário paradis 1200 da pássaro santa cruz para espírito santo do pinhal new g7 da santa cruz a serviço da nuvem azul viação bragança fez também desembarque auto viação 1001 rio de janeiro aí o double decker da 1001 viação piracicabana sentido piracicaba esse trânsito é o motorista lá na frente da santa cruz que comprou um espetinho ali na frente do nosso amigo catarinense campinas florianópolis serviço semileito da catarinense esse é um Scania K440 campinas vinhedo também lotado da Lira Bus aliás todos que saíram aqui sentido campinas indaiatuba bragança todos os carros ao que se nota aqui aparentemente lotados nossa senhora da penha serviço para Curitiba valeu obrigado vai em buscar double decker da nossa senhora da penha e olha só mais um íris Obrigado hein viação Atibaia fazendo desembarque o Iris R6 da Atibaia viação Atibaia indo ali para o Mangueirão Santa Cruz itinerário como São Paulo então fez seu desembarque aqui também no terminal o Nio G7 da Santa Cruz vem surgindo vem surgindo ali um cambuí desde já eu quero agradecer aí a a todos que estão curtindo o canal que estão curtindo o vídeo peço que metam o dedão no like ativem as notificações se puder se ainda não for inscrito que se inscreva no canal tem as nossas redes sociais também trimbusólogos esse é um G6 da Cambuí um convencional vindo lá de extrema Minas Gerais e desejar a todos aí um 2023 como diz a canção com muito dinheiro no bolso e saúde principalmente saúde para dar e vender é isso gente esse é o canal Trembusólogos feliz ano novo a todos e até a próxima viagem